Olá, tudo bem? No SaúdeZen de hoje a gente vai aprender a relaxar ou se energizar respirando, mas só respirando é uma respiração diferente com a Letícia Marim, enfermeira da Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste, aqui da capital. Olha só! Mas atenção! Essa técnica não deve ser praticada quando os pulmões estão congestionados ou com pressa. Também não é bom praticar logo após as refeições. Pessoas com hipertensão ou problemas no pulmão, olhos, ouvidos ou coração não devem segurar a respiração após a inspiração. Não é recomendado para pessoas com pressão baixa segurar a respiração após soltar o ar. Durante a prática, a respiração não deve ser forçada ou tensa. Olá! Hoje nós vamos fazer a meditação na Dishodhana. É uma técnica de respiração de alteração das narinas. Ela trabalha os dois hemisférios do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo. Pode ser utilizada quando você estiver muito agitado, estressado, nervoso, para acalmar, equilibrar. E também pode ser utilizada quando você estiver para baixo, cansado, para reenergizar. Para a realização da técnica, existem dois tipos de posicionamento das mãos. Vamos começar pelo primeiro. A gente vai descansar indicador e dedo médio na palma da mão. Liberar anelar e polegar, que vão descansar em cima das narinas, direita e esquerda. A outra técnica é descansar indicador e dedo médio no terceiro olho, entre as sobrancelhas, liberando anelar e polegar. Vamos procurar, então, um lugar tranquilo, confortável, acomodar a postura, postura ereta. Prestar atenção na respiração natural, o ar que entra, o ar que sai. Fechar os nossos olhos. Posicionar a nossa mão. Para mim, a posição mais confortável é do dedo descansado na palma da mão. Espanya é do dedo descansar o ar que thirsty. Amém. A gente pode começar com cinco ciclos e ir aumentando à medida com que o seu coto vai permitindo. E aí, o que você achou? Fez aí na sua casa junto com a gente? Então, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, com a sua família, para todo mundo fazer junto. E eu te vejo no próximo SaúdeZen. Até lá!